Galera, Reinaldo, Kling 4x4, mais uma vez com vocês, desta vez pra falar pra vocês sobre uma historinha muito legal que aconteceu Esse bloqueio que tá em teste aqui na bancada, é mais uma joia saindo, bloqueio selecional pneumático, micromaque Tá? E isso aqui é para o meu amigo Dionésio de São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais Mas antes de acontecer isso aqui, galera, veja aí o que aconteceu Ô Reinaldo, bom dia Ó, as caixas satélites estão todas prontas É só dar um toque aí pros nossos amigos, que estão esperando só chegar as engrenagens Tranquilo? Tá meio atrasado aqui, mas isso aí já tá... já faz tempo, cara Então tá, a gente tá nessa... nesse pega aqui, tá? Mas tá tudo no jeito que esperando as engrenagens Aí galera, ó, bloqueio montado com a paciência do nosso amigo Dionésio Ele é mecânico, tá? E tá aí montadinho E agora vocês vão ver o testezinho A final é uma S10 4x2 diesel, tá? E ele entendeu realmente que um 4x2 transpõe o obstáculo que o 4x4 sem bloqueio não transpõe Certo? Que ficou em X O 4x4 ele é 4x0 Agora olha aqui, ó, patinando, roda esquerda, tá vendo? O carro ficou em X Agora ele desce, aciona o bloqueio Fica vendo Agora ele voltou um pouquinho, vai acionar o bloqueio Sai na paciênciazinha bonitinha lá, ó, tranquilidade, sem embalar E olha que coisa linda, ó Olha isso aqui, ó Ele não vai transpor aquela obstáculo geral, que ali é um cume E como ele tem um entre-eixo longo, é perigoso ele ficar em gangorra ali, certo? Mas olha lá Olha essa ideiazinha quando foi Certo? Agora pega uma 4x4 nesse mesmo lugar aqui E tenta transpor, vamos ver se vai sair do lugar Quando eu digo que 4x4 é 4x0 Porque é 4x0 4x4 com bloqueio traseiro ou dianteiro Ele é 4x2, de verdade E 4x4, de verdade, tem bloqueio dianteiro e não traseiro Muitos questionam, ficam bravos Mas a realidade é nua e crua Se diz um amigo meu de Londrina Com um troller em 2020, um doutor, um médico Disse que assistiu o meu vídeo e falou Cara, eu não gostei muito de ouvir aquele vídeo não Porque eu paguei dinheiro no troller e tal E de repente acontece isso Mas de repente que eu não passei no final de semana Fiquei lá Enroscado, cara E eu lembrei e falei Cara, aquele cara do vídeo tem razão, meu E agora ele tocou um vídeo Tocou um bloqueio no troller dele E tá feliz da vida também Agora quem vai falar é o Dionésio Bom dia, Reinaldo, tudo bem? Deixa eu te falar Agora que eu consegui acabar de instalar o bloqueio Agora que eu consegui Coloquei a chavinha no painel E aqui atrás, na parte traseira Ela é cabine estendida Aí atrás do banquinho Do compartimento Consegui fazer o painel de controle dele Tá vendo? Porque ela é cabine estendida Aí tem uns banquinhos atrás No banquinho, fecha Aí fecha Subiu todo o sistema Tá vendo? E aqui embaixo Embaixo da carroceria Ficou até ruim de enxergar Mas Consegui Instalar O cilindro de ar Ficou bem Acoprado em cima lá Então ficou Ficou perfeito Já fiz o primeiro teste dela na terra ali Ela ficou bruta Mas depois eu vou gravar ela no barranco lá E a gente manda Beleza? Eu vou tentar fazer Gravar aqui de dentro do carro Só pra ver como que funciona Eu vou tentar subir de novo Sem o bloqueio Vamos ver como que vai ser Eu cheguei na rampa já Já parou Não consegui subir Agora eu vou voltar Agora eu vou sonar o bloqueio Tem que engatar com o carro parado? Vamos tentar agora pra nós ver O que vai acontecer Eu vou voltar Mas se quiser Dá pra atravessar a rampa Eu vou voltar do outro lado Voltou Terminou Terminou o teste Vem que o negócio resolve mesmo Assim Eu vou voltar do outro lado Mas Domingo Eu vou voltar do outro lado Agora eu vou voltar do outro lado Porto Antes da Em uma Em paz Você Foi